Doutor José Pimentel, líder do governo do Congresso, qual é a expectativa do senhor contra o impeachment? O senhor acha que a Dilma vai mesmo continuar no governo? Nós tivemos essa denúncia contra a presidenta Dilma plantada em dois itens. Um item trata da equalização da taxa de juros da safra agrícola 2014-2015 e o segundo em seis decretos em que trata do pagamento dos juros da dívida pública interna atendendo demandas do Poder Judiciário Federal e também das universidades. Essas são as acusações em que são feitas desde a abertura do processo pelo senhor Eduardo Cunha e que o plenário da Câmara aprovou. É verdade que o plenário da Câmara não discutiu essa matéria, discutiu um conjunto de outros itens. O Senado agora recebe esse processo, já fez a notificação da senhora presidenta da República baseado nesses dois pontos. Na segunda-feira elegeremos a comissão especial e ela tem um prazo de até dez dias para encaminhar o plenário do Senado à sua posição. Sendo rejeitado o processo que vem da Câmara, não sofre nenhuma alteração por parte da presidência da República. Sendo acolhido no Senado Federal, é constituído uma comissão processante que tem um prazo de até 180 dias para apresentar o seu veredicto. E nesse período a senhora presidente fica afastada do seu cargo. Como é que fica essa questão? O Michel Temer foi mesmo um grande traidor? Eu diria que nesse processo o que ocorreu foi o esgotamento do governo de coalizão. Esse processo foi construído pelo constituinte de 88 com uma visão de que o Brasil deveria ter de cinco a seis partidos políticos com a cláusula de desempenho partidário e aprovou essa legislação em 1996. E esse processo deveria iniciar a partir de 2006, ou seja, dez anos depois. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal declarou essa lei inconstitucional e hoje nós temos 35 partidos políticos no Brasil legalizados com 32 lideranças. E esse processo de governo de coalizão chegou ao seu esgotamento e é essa a razão de ser da crise em que vivemos. Michel Temer foi um grande traidor mesmo? Nós tivemos uma aliança política durante esse período em que elegemos Dilma e Michel em 2010 e reelegemos em 2014. E eu volto a registrar. A crise de hoje é resultado do esgotamento do governo de coalizão. E qual foi a contribuição do Michel Temer nessa crise? Eu diria que quem for presidente, a partir de agora, terá as mesmas dificuldades que a presidente Dilma vem passando. Porque o problema é político, com retratos muito fortes na economia brasileira. A senhora conhece que o Temer foi sacana não, Padilma? Foi traidor?